O deputado Nininho, ele vai defender dentro da bancada e do partido da república, OPR, que o partido seja governo. Hoje eu acho que já na formação desse bloco, aonde nós formamos um bloco aí com cinco deputados do PR, fazem parte desse bloco hoje formando essas comissões, aonde compõem todas as comissões, as CPIs, hoje junto com o bloco do governo, já sinaliza-se a intenção do apoio ao governo do estado. E nós que queremos um estado melhor e que acreditamos no governo Pedro Taques, como eu acredito, nós temos sim que dar um voto de confiança ao governo. E eu não tenho por que não apoiar esse governo. E logicamente, a partir do momento que nós estamos ajudando na governabilidade, com certeza nós vamos também ter o nosso espaço para ajudar, indicar os cargos. Há já em vista que o primeiro, o segundo escalão praticamente o governo já indicou. O deputado, o senhor destacou na tribuna da Assembleia Legislativa que, a partir de agora, vai passar a apoiar o governo. No dia que eu me elegi como deputado estadual, logo após sair o resultado das urnas, eu disse que vou ser base do governo. Até porque, na expectativa, nós tínhamos um sonho, um desejo de participar da campanha eleitoral do candidato Pedro Taques. Era um objetivo, mas infelizmente não houve esse apoio do PR à candidatura do PDT naquela oportunidade. Tivemos a candidatura do nosso senador Wellington Fagundes em outro grupo. E aí, a base aliada, nós fizemos um chapão e definiu o resultado na eleição dos cinco deputados do PR que disputavam a eleição, conseguiram se reeleger. Então, somos muito gratos a isso. Agora, eu faço parte de uma região esquecida, de uma região desamparada, de uma região que é a única do Estado, que não possui um hospital regional, que nós temos uma MT358 para ser refeita de Tangará até Jangada. E eu não tenho perfil de oposição. Então, acho que é mais uma questão particular. Eu não tenho perfil de oposição e eu vou ser da base aliada do governo. O deputado Sebastião Rezende já tem uma opinião definida. Fazer parte da base do governo aqui na Assembleia Legislativa, essa é a posição do senhor? Na realidade, eu tenho dito que a função nossa, e muito especialmente, a necessidade que nós temos de ver as ações acontecendo nesse Estado. Nós temos problema na área da saúde, segurança pública, educação, infraestrutura. e apoiar o governo aqui para que essas transformações aconteçam e que esses investimentos realmente aconteçam é responsabilidade do deputado estadual. Então, no momento em que nós estamos tomando essa posição de apoio ao governo do Estado, é nesse sentido. É óbvio que aquilo que vier, ou matérias que vier para a Assembleia Legislativa, e que conflite com o interesse da sociedade, se isso ocorrer, obviamente que nós seremos contra e vamos posicionar nesse sentido.